Pessoal, notícia muito urgente, vídeo do ato do 8 de janeiro que o governo Lula não quer que evase, acabou sendo divulgado pela CNN Brasil. Então a CNN teve acesso com exclusividade às imagens do circuito interno de 22 câmeras do Palácio do Planalto no dia dos atos em 8 de janeiro. Nas imagens obtidas pela CNN Brasil, às 16h29 de 8 de janeiro, duas câmeras registram o ministro-chefe do GSI, General Gonçalves Dias, no meio dos ataques. Inicialmente, ele caminha sozinho no terceiro andar do Palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Gonçalves Dias tenta abrir duas portas e depois entra no gabinete. Após alguns minutos, o ministro aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns invasores. As imagens sugerem que ele indica a saída de emergência ao grupo. Em seguida, surgem nas imagens outros integrantes do GSI, que parecem indicar também o caminho de saída para os invasores que estavam no terceiro andar do Palácio do Planalto. As imagens exclusivas a que a CNN teve acesso mostram que em vários momentos funcionários do GSI e os invasores circulavam no Palácio do Planalto. No terceiro andar, onde as câmeras registram as imagens do ministro, os invasores quebraram câmeras de segurança, mesa de vidro, relógio, obra de arte do século XVII, além de revirarem gavetas e móveis. Então, o general Marco Edson Gonçalves Dias foi anunciado pela equipe de transição do governo Lula. Ainda em dezembro de 2022, como chefe do GSI, órgão responsável por assessorar o presidente da República em assuntos militares e de segurança. Quando o major e tenente coronel Gonçalves Dias atuou na segurança pessoal de Lula durante seus primeiros mandatos, entre 2003 e 2009, como secretário de Segurança da Presidência da República. Ele voltou a colaborar na segurança de Lula durante a campanha das eleições para a presidência da República em 2022. Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ele atuou na 6ª Região Militar, responsável pela administração de pessoal e logística do Exército na Bahia. Em 2012, foi afastado da função quando houve uma greve de policiais no Estado e Dias foi filmado recebendo um bolo de aniversário dos policiais grevistas. Então pessoal, imagens exclusivas da CNN mostram o ministro Dilula no Planalto durante ataque aos três poderes.